Chama! 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 Chama, 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 Chama! Isso é Carlos Cantu ao vivo Meu filho! Ai o que que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Vai começar o combate E soca, soca, toma, toma, bate, bate Vem, 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 vem Safadinho das teclas e Carlinhos cantou ao vivo, rapaz Javis Multimídia gravando tudo ao vivo, papai Calébio, seu Deus, mandando as melhores E quando eu passo de ralho, as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Ela não gosta de cavalo, só da minha ralho As novinhas quando eu chego eu digo assim Elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu ligo o paredão As gatinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro E elas piram na pegada do patrão E eu dava minha ralho, só porque eu digo assim Elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Estourou! Vai, vai, vai E elas gostam de gasolina Cabe, vai, vai Falei da menstruada hoje Meu parceiro, nosso portal, rapaz Caralhos do Piauí Quando eu passo de ralho, as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Ela não gosta de cavalo, só da minha ralho As novinhas quando eu chego eu digo assim Elas gostam de gasolina Cabe, vai, vai, vai E elas gostam de gasolina Cabe, vai, vai, vai Quando eu ligo o paredão As gatinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro E elas piram na pegada do patrão E eu dava minha ralho, só porque eu digo assim Elas gostam de gasolina Cabe, vai, vai, vai E elas gostam de gasolina Cabe, vai, vai, vai E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Cabe, vai, 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 vai E estourou Meu parceiro Carlinho Maricota, rapaz Tamo junto, rei J.A.V. Multimídia gravando tudo ao fim Chama, chama Estourou, papai Carlinhos cantou que tá mandando e as meninas pede mais A festa da tequila tipo América, pai Carlinhos cantou que tá mandando e as meninas pede mais A festa da tequila tipo América, pai Vamos fazer igual o filme Que era assim, poxa Carlinhos cantou que tá mandando e as meninas pede mais Carlinhos cantou que tá mandando e as meninas pede mais É um safadinho que tá mandando e as meninas pedem mais Uma festa da tequila tipo a médica Pai tá cantando que tá mandando e as meninas pedem mais Uma festa da tequila tipo a médica Pai vamos fazer igual que uma putaria tá É carro balançando, é cama balançando É pra nós chego olhando, vai Vou chego olhando, olha aqui a cama balançando É carro balançando, é pra nós chego olhando, vai Me chego olhando Chama, chama A banquejada começou, o paredão tocando Mas quem tá tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o campo na boca E o zagueiro que é maluca, vai escolher quem vai pegar Por atrás de não importa, a gente chama a taconhota Puxa o rababão e dada, adivinha quem ganhou Por lá vinha, me escuta, sai logo E se pressa, vou botar aqui no meu cavalo E vamos ali fazer amor E muda logo vai, e muda logo vai E vai ficando, rebolando no galope do papai E muda logo vai, e muda logo vai E vai ficando, rebolando no galope do papai E muda logo vai, e muda logo vai E vai ficando, rebolando no galope do papai E muda logo vai, e muda logo vai E vai ficando, rebolando no galope do papai Olha meu parceiro, manda assim das telas, rapaz Já tô Loco tá aí Telebicidez, mandando as metais Lá vaquejada começou, o paleta tocando Tá vindo tudo, me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo da boca E o zaqueiro tava louco, eu vou escolher quem vai pegar Toré grande, não importa, a gente chama a taconhota Puxa o rababão e dada, adivinha quem ganhou Puxa o rababão e dada, adivinha quem escuta e sai da mão Eu sempre sado, vou tá aqui no meu cavalo e vamos ali fazer E muda logo vai, e muda logo vai E vai ficando, rebolando no galope do papai E muda logo vai, e muda logo vai E vai ficando, rebolando no galope do papai Estourou Vem, vem Estourou Calébio Cidês, mandando as metais Que teu parede não tá tocando Olha que eu chego no piseiro, ela vem tudo perguntando Que solinho é esse? Que teu parede não tá tocando Dá no solinho descarado pra fazer do rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estralar Solinho envolvendo pra tocar no paredão Eu tenho um monte de novinha batendo, mudou no chão Olha que eu chego no piseiro, elas vem tudo perguntando Que solinho é esse? Que teu parede não tá tocando? Que solinho é esse? Olha que eu chego no piseiro, elas vem tudo perguntando Que solinho é esse? Que teu parede não tá tocando? Olha o solinho descarado pra fazer do rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estralar Solinho envolvendo pra tocar no paredão Eu tenho um monte de novinha batendo por toda a chão Estou a roca! Estoura! Galebo Cedês, montando as melhores. Tava eu e o compadre Zé, em um porro quando é xinto. As mina tudo doida, que engadecem de subindo. Todo mundo animado, quando o celular tocou. Era a mulher do Zé, eu vi quando ela falou. O primeiro que vem assim, para que o Jago deram que soltou. O primeiro que vem assim, para que o Jago deram que soltou. O primeiro que vem assim, para que o Jago deram que soltou. Tava eu e o compadre Zé, em um porro quando é xinto. As mina tudo doida, que engadecem de subindo. Todo mundo animado, quando o celular tocou. Era a mulher do Zé, eu vi quando ela falou. O primeiro que vem assim, para que o Jago deram que soltou. O primeiro que vem assim, para que o Jago deram que soltou. Tava eu e o compadre Zé, em um porro quando é xinto. As mina tudo doida, que engadecem de subindo. Todo mundo animado, quando o celular tocou. Era a mulher do Zé, eu vi quando ela falou. O primeiro que vem assim, para que o Jago deram que soltou. O primeiro que vem assim, para que o Jago deram que soltou. O primeiro que vem assim, para que o Jago deram que soltou. Foi errado o sonho, o vacilo foi bem. Como é que eu perdo o amor na minha vida, meu Deus? Se querem ir embora, eu deixo. Mas antes me dá só mais um beijo. Se querem ir embora, eu deixo. Mas antes me dá só mais um beijo. Se querem ir embora, eu deixo. Mas antes me dá só mais um beijo. Se querem ir embora, eu deixo. Mas antes me dá só mais um beijo. Me dá só mais um beijo. Beijo. Me dá só mais um beijo. Um beijo. Tô avisando que amanhã, dia 23, vai churrascaria o ventinho, povoado estreito. Paredão mestruado, um e dois, forró brilhado. Tô avisando que amanhã, dia 23, vai churrascaria o ventinho, povoado estreito. Tô avisando que amanhã, dia 23, vai churrascaria o ventinho, povoado estreito. Mais antes me dá só mais um beijo. Tô avisando que amanhã, dia 23, vai churrascaria o ventinho, povoado estreito. Beijo Daqui a pouquinho do meu passando Safadão do Piseiro, volta aí Vem, vem Calabio Cedês, mandando as melhores Essa novinha gostosinha me olhando Ela me olha desse jeito que eu tô gostando Ela rebola desse jeito que eu fico louco de tesão Ela sentando pro pai na frente do paredão Ela sentando pro velho na frente do paredão Estourou! E aí E aí E aí Essa novinha gostosinha Me olhando Ela rebola desse jeito Eu tô gostando Ela rebola desse jeito Eu fico louco de tesão Ela sentando pro véi Na frente do paredão Ela sentando pro pai Na frente do paredão Gostando eu sentar Chegando eu te dar Quando eu rebolar Tirei seu corpo Não pode desejar Mas você só pode olhar Que eu devo sentar Estourando Eu vou pra não te olhar Que eu chego no outro Música 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 E o seu carinho escatou papai, só pode dar certo Pode dar um mestruado em dois Meu parceiro Joelson Calébio Cedeus, mandando as medalhas Meu parceiro, gostei de divulgação rapaz Financiei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora, me deixei aqui no foguete Só me iludiu, me enganou e pagou meu cartão Tem que me avisar que não ia durar, não Me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela deslamada E foi embora, deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela deslamada E foi embora, deixou o boleto da casa Vota a Aves Multimídia, gravando tudo ao vivo Financiei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora, me deixei aqui no foguete Só me iludiu, me enganou e pagou meu cartão Tem que me avisar que não ia durar, não Me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela deslamada E foi embora, deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela deslamada E foi embora, deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela deslamada Que foi embora, deixou o boleto da casa Estourou papai! Calébio Cedeus Mandando as mentais Brutou lá na base Disse que tá com saudade Já mandei a ideia, cheque Sou algo, sou amizade Fugilho não explana pra ninguém Já que falei que eu vi ele Nunca vou perder a linha O bagulho é louco Pode ir pra já conquistei Não machuca, erra, de acertão Já quer replay! Mas as minhas amigas me vão Como é que eu vou ter contigo Olha meu parceiro Vocês que vão passar Me Jacobinho Tamo junto Mas as minhas amigas me vão Como é que eu vou ter contigo Se eu vou ter contigo Mas as minhas amigas me vão Como é que eu vou ter contigo Eu tô lá na base Disse que tá com saudade Já mandei a ideia, cheque Sou algo, sou amizade Fugilho não explana pra ninguém Já que falei que eu vi ele Nunca vou perder a linha O bagulho é louco Pode ir pra já conquistei Não machuca, erra, de acertão Já quer replay! Minhas amigas me vão Como é que eu vou ter contigo Vai chegar, vai chegar, vai chegar Vai chegar, vai chegar Vai chegar, vai chegar Minhas amigas me vão Como é que eu vou ter contigo Vai chegar, vai chegar Vai chegar, vai chegar Daqui a pouco eu tô meu parceiro Safadão do Piseiro, rapaz Vamos namorar Estou lá na base Chama, chama Chama mais swing Calébio C10, mandando as melhores E assim ó, esse ó Preparado, pronto O Piseiro já começou Eu tô chegando O meu cavalo tá pronto A vida é tudo de xoxi Eu me amarro O preparado, pronto O Piseiro já começou Eu tô chegando O meu cavalo tá pronto A vida é tudo de xoxi Eu me amarro E quando escuto essa batida Que toca no paredão As minas jogam o rabetão E pino o rabetão E jogam o rabetão Em cima do paredão As minas jogam o rabetão E pino o rabetão E jogam o rabetão Em cima do paredão As minas jogam o rabetão E pino o rabetão E jogam o rabetão Em cima do paredão As minas jogam o rabetão E pino o rabetão E jogam o rabetão Preparado pronto, o piseiro já começou, eu tô chegando O meu cavalo tá pronto, a vida é tudo de xoxi, eu me amarro Preparado pronto, o piseiro já começou, eu tô chegando O meu cavalo tá pronto, a vida é tudo de xoxi, eu me amarro E quando escuta essa batida que toca no paredão, a vida joga o rabetão E no rabetão, e joga o rabetão, em cima do paredão A vida joga o rabetão, e no rabetão, em cima do paredão A vida joga o rabetão, e no rabetão, em cima do paredão As meninas jogam o rabetão, repitam o rabetão E jogam o rabetão em cima do paredão Estourou, papai! As meninas jogam o rabetão, repitam o rabetão E semana comigo fazendo amor Falei aí, gostei! Não precisa falar Vai ser dentro do carro, a putaria vai rolar Soca, 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 soca A novinha pedia soca, 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 soca A novinha pedia soca, 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 soca A novinha pedia soca, 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 soca Estourou! Eu tava indo lá no baile, a novinha me parou Passa fim de semana comigo fazendo amor Falei aí, gostei, não precisa falar Eu tava indo lá no baile, a novinha me parou Passa fim de semana comigo fazendo amor Falei aí, gostei, não precisa falar Você é leitor do carro, a putaria vai Soca, 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 soca A novinha pedia soca, 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 soca A novinha pedia soca, 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 soca A novinha pedia soca, 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 soca A novinha pedia soca, 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 soca Vem! Vem! Galébio C10, mandando as mentais Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convidar a menina pra ficar com o rabetal Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convidar a menina pra ficar com o rabetal Preste atenção novinha, o que eu vou te dizer? Preste atenção novinha, do que eu vou te falar? Quica, 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 vai com a mão no paredão Eu disse quica, 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 vai com a mão no paredão Quica, 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 vai com a mão no chão Quica, quica, com a mão no paredão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convidar a menina pra ficar com o rabetal Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convidar a menina pra ficar com o rabetal E preste atenção novinha, do que eu vou te dizer? E preste atenção novinha, do que eu vou te falar? Quica, 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 vai com a mão no paredão E quica, 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 com a mão no paredão E quica, 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 vai com a mão no paredão Jornal da Aves Multimídia, gravando tudo ao fim E olha ela, olha ela Filha do papaizinho, ei, dança na favela E olha ela, espachando a sedução E seu da amaroca, goste do paredão Olha ela, olha ela Filha do papaizinho, ei, dança na favela E olha ela, espachando a sedução E seu da amaroca, goste do paredão Ela bate o bumbum no chão E ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo e vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo e vai descendo até o chão Calê Bicidez, mandando as melhores Olha ela, olha ela Filha do papaizinho, ei, dança na favela E olha ela, espachando a sedução E seu da amaroca, goste do paredão Olha ela, olha ela Filha do papaizinho, ei, dança na favela E olha ela, espachando a sedução E seu da amaroca, goste do paredão Ela bate o bumbum no chão E ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo e vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo e vai descendo até o chão E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Deixa eu partir. Tchau, tchau. 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 E Renatinho, dá, dá outra chance aí pra nós Estourou! Isso é Carlos Clatô, papai! E tá rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente Seguindo a X pra gente, rolando o plano Tá ligado aqui o EI, aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada, deitada no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra fudê Hoje eu quero você, vem me sentindo Calébio Cedeus, mandando as becares É de baracaçaba, rapaz! Isso aí, vamos aí! Rabo de 4, eu jogo rabo de 4 Eu jogo rabo de 4 Eu jogo rabo de 4 E tá rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente Se divertir, pra gente rolar o plano, tá ligado aqui o véio Aqui bota pressão, hoje eu quero tu pelota de cada no teu colchão E tá rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente Se divertir, pra gente rolar o plano, tá ligado aqui o véio Aqui bota pressão, hoje eu quero tu pelota de cada no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem me satisfazer Do teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabo, sequência de ploma, toma, sequência de papo Rápos de quatro Eu jogo rabo, sequência de ploma, toma, sequência de papo Rápos de quatro Eu jogo rabo, sequência de ploma, toma, sequência de papo Eu jogo rabo, eu jogo rabo, sequência de ploma, toma, sequência de papo Chama, chama mais um, hein? Eu jogo rabo, sequência de ploma, 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 Calebre, o seu Deus Mandando as melhores Estoura Isso é que arrisca É topo, papai Isso é parte das três Mandei falar para o pai dela Que a gente tava ficando Foi uma zoada grana E foi logo se desculpando Falou que nem amava Mas é uma porra nenhuma Ela gostou da minha carteira Que fica na minha cintura Oito papai, oito papai Oito horas, sete, sete, sete Oito horas, oito horas Eu sei que ela pode ter a ver O páscoa faz pra mim 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 Galera, só avisando Que dia 12 de fevereiro, hein Teve um andal do brega Parei dar dois irmãos, rapaz No olho da guia Organização Dei de família Tamo lá, tamo lá Fé no pai Chama mais sui Calébio Cedês Mandando as melhores E o senhor Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma esboa pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar O páscoa faz pra mim O páscoa faz pra mim O páscoa faz pra mim O pai do bar com você Pra polícia O páscoa faz pra mim 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 E aí, o Suído diferenciado Isso é Carrius Cató, papai Chamando o Suído Calébio Cedês, mandando as mentais E se rebola bem, se requebra bem Faz tempo que eu te olho e vem dançar comigo, vem E se requebra bem, se rebola bem Faz tempo que eu te olho e vem dançar Vem, 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 vem E vem dançar comigo, vem, vem, vem E vem dançar Desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem 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 Vem, 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 vem E vem dançar comigo, vem Vem, 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 vem E vem dançar comigo, vem Vem Isso é Carlinhos Cantor ao vivo, papai Isso é fadidasté E cê rebola bem, cê requebra bem Faz tempo que eu te olho e vem dançar comigo, vem Cê requebra bem, cê rebola bem Faz tempo que eu te olho e vem dançar Vem, 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 vem E vem dançar comigo, vem Vem, 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 vem E vem dançar Desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Vem, 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 vem E vem dançar comigo, vem, 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 vem E vem dançar comigo, vem, vem E vem dançar comigo, vem, 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 vem E vem dançar comigo, vem, 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 vem E vem dançar comigo, vem, 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 vem E vem dançar E vem dançar Eita, piseira a diferença! A viciada, né? Acostumada, leva a tapa no baile onde tu quer? Tu quer levar a tapa na rabata? Naquele jeito, e do jeito que nós se amarra Aproveitar o rumbo pra sarrar na tua rabata? Naquele jeito, e do jeito que nós se amarra Aproveitar o rumbo pra sarrar na tua rabata? Naquele jeito, e do jeito que nós se amarra Aproveitar o rumbo pra sarrar na sua rabata? Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveitar o rumbo pra sarrar no nosso rabo Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveitar o rumbo pra sarrar no nosso rabo Aproveitar o rumbo pra sarrar na sua rabo Aproveitar o rumbo pra sarrar na tua rabo Aproveitar o rumbo pra sarrar na sua rabo ... Gustalo! Chama! Chama! Chegou o fim de semana Aumento o paredão, as meninas todam doida Que cordam com rabetões Chegou o fim de semana Aumento o paredão, as meninas todas doida Que cordam com rabetões Quontade de regressar e pode começar a contar Quatro, três, dois, um Diz aí Jogo o rabetão no chão Desce o novinha com a mão no paredão E jogo o rabetão no chão Desce o novinha com a mão no paredão E jogo o rabetão no chão Rabetão no chão Desce novinha com a mão na paredão Jogo rabetão no chão, rabetão no chão Desce novinha com a mão na paredão Ei parceiro, foi o sítio conversado, Jacovinha Chama na bota Chegou o fim de semana, aumenta o paredão As meninas tudo doidas, quicando pro rabetão Chegou o fim de semana, aumenta o paredão As meninas tudo doidas, quicando pro rabetão Contagem regressiva e pode começar a contar 4, 3, 2, 1, diz aí! Joga o rabetão no chão, rabetão no chão Desce novinha com a mão na paredão Joga o rabetão no chão, rabetão no chão Desce novinha com a mão na paredão Joga o rabetão no chão, rabetão no chão Desce novinha com a mão na paredão Joga o rabetão no chão, rabetão no chão Desce novinha com a mão na paredão O CK e os C2, safadinha secos, papai Paredão mestruado em 2, parceiro Joel CK e os C2, mandando as melhores E assim ó! E não dá! Quanto mais eu lembro, mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade e eu queria voltar Te amar! Te juro meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te ganar É só uma fase ruim, sei que vai passar E mais eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso me ver Tu louco, precisando esse teu amor E por que Você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes E tem mais uma chance pra eu te provar E nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Membro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você E até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Estourou, papai! Essa é a pastora no paredão dos irmãos Fé no par! E não dá E quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade e eu queria voltar E te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Com medo da você Nunca vou te enganar É só uma fase ruim, sei que vai passar E mais eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso me ver Tu louco, precisando esse teu amor E por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes E dê mais um achar pra eu te provar E nega, eu te quero E me desespero E me desespero E me desespero Eu vou me acabar Dedo desse mar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você E até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Jornal da Aves, Montemigia, cavando tudo ao vivo, papai E o parceiro Caleb, se eu dei, rapaz E o Alegre da Eva Tamo junto, meu rei Jornal da Aves, Montemigia, cavando tudo ao vivo E o senhor E estourou Caleb e o seu Deus Mandando as mentiras E o senhor Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro É meia-noite Eu tô aí Entronto Daquele jeito Pra gente se amar Faz tempo Que eu estou te olhando E te desejando E você sabe Ficar disfarçado O seu marido Não lota Eu sei Eu sei Você tava carente Pois já me falou Mas na verdade Foi eu quem gostou E quando a gente Fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Que chama Que eu vou Usar pra na sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou da sua cama Que a gente faz amor Estorando Estorando E seca risco Eu tô ao vivo Papai J.A.V.S. Multimiga Gravando tudo ao vivo Com qualidade Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro É meia-noite Eu tô aí Em ponto Daquele jeito Pra gente se amar Faz tempo Faz tempo Que eu estou te olhando E te desejar E você sabe Ficar disfarçado Com seu marido Não notar Eu sei Você tava carente Tipo já me falou Mas na verdade Foi eu quem gostou E quando a gente Fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama Que eu vou Do sofá na sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama E a gente faz amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama Que eu vou Do sofá na sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama E a gente faz amor Estourou! Estourou! Dá o seu número preto Meu parceiro Bodó Olha meu parceiro Champion da mídia Rapaz! Calébio Cedeus Mandando as medalhas Meu senhor! Eu adoro quando você Vem me ver Só porque sabe Me satisfazer Eu tenho pezinha Essa tua sentada Descentada Me excita Tô te ligando Já faz um tempo Até que aí Não demora Não Eu tenho pezinha Essa tua sentada Descentada Gostosinha Tô te ligando Eu adoro quando você Vem me ver Só porque sabe Me satisfazer Meu bebezinha Essa tua sentada Descentada Me excita Tô te ligando Já faz um tempo Até que aí Não demora Não Meu bebezinha Essa tua sentada Descentada Gostosinha Eu adoro Eu tenho pezinha Eu tenho pezinha É pressão Já papai Destouro Destouro Qual é Baixo, rascaria, ventinha, povoado estreito Paredão, destrua, duvidez, empurra, brilhante Meu parceiro, Joelson Bora pra assistir divulgação, rapaz Vem, vem É pra tocar no Paredão J-Obs Multimídia, gravando tudo ao fim Com aquela qualidade Caleb e os CDs, mandando as medais Manda para vocês como é que se faz E vai descendo até o chão, vai chamando na pressão Com o som do Paredão Aqui é Carlinhos Contou que tá mandando pra vocês Como é que se faz E vai descendo até o chão, vai chamando na pressão Com o som do Paredão Se liga, senhor E pina o rabetal, pina o rabetal, joga ele no chão E pina o rabetal, pina o rabetal, pina o rabetal, pina o rabetal, joga ele no chão E pina o rabetal, pina o rabetal, pina o rabetal, joga ele no chão E vai chamando na pressão o sol do paredão Eu sou o Carlinhos Cantor, eu vou mandar para vocês, como é que se faz? E vai descendo até o chão, vai chamando na pressão o sol do paredão Esse é o 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 O Esse é 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 o Galém e o Mandando as Melhores O Jovem Aves Multimídia, lavando tudo ao vivo, com qualidade Paredão destruado em dois Já botava chamando e a poeira levantou As mina tudo doida que tá querendo dançar O paredão tá mandando e nós voltando pra lascar Ero, 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 o povo dançando o piseiro Ero, 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 o povo dançando o piseiro Ero, 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 o povo dançando o piseiro O era levantado e os pés do desvandeiro Ero, 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 o povo dançando o piseiro Ero, 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 o povo dançando o piseiro Ero, 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 o povo dançando o piseiro O era levantado e os pés do desvandeiro Vai, vai RESTORRANÇÃO 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 RESTORRANÇÃO